Boa noite, pessoal. Olha, eu vim aqui mostrar pra vocês a minha encomenda, a compra que eu fiz com o Diogo, da Jones Bazar, tá? Foram cinco vidros, cinco frascos de perfume. Eles foram postados para mim no dia 10 de novembro, tá? Hoje é dia 20. Era pra eu ter recebido antes, era pra eu ter recebido ontem, na verdade. Mas no OPP que eu estava usando, me dizia que ainda estava em trânsito para a minha cidade. Mas, enfim, eu fui até a agência dos Correios e consegui retirar. Infelizmente, eu fui tributada. Eles riscaram aqui o valor que o Diogo declarou. E paguei 586 reais de taxa, tá, pessoal? 586 de taxa. Mas é isso aí. Eu super recomendo o serviço do Diogo. Ele é super prestativo. E com certeza eu vou voltar a importar com ele novamente. Obrigada, Diogo.